Cristiano Ronaldo voltou a ser notícia fora das quatro linhas e tudo por causa de uma selfie. Na passada terça-feira, o Internacional Português publicou uma foto em tronco nu nas redes sociais e a imprensa espanhola não foi simpática com o jogador merengue. O jornal Sport escreveu que Ronaldo está mais preocupado com a imagem do que com a equipa. Comentários à parte, a selfie do Internacional Português já conta com mais de 900 mil gostos.